Para você que quer estar sempre informado e atualizado de tudo o que acontece no município de Iranduba, acompanhe o repórter Fernando Santos nas redes sociais e ficará por dentro de tudo o que acontece no Iranduba e em todo o Amazonas. Eu trago informações para vocês hoje sobre a Prefeitura de Iranduba, exatamente. A Prefeitura de Iranduba foi condenada a pagar R$ 35.405 por dano morais e materiais. Para você que acompanhou a nossa reportagem na demolição daquela parada de ônibus que fica localizado na frente do bairro Alto de Nazaré, ali ao lado do Ilha Gelada, era patrimônio da Prefeitura. Porém, eles deram 48 horas, tirar os materiais dele e aproveitar alguma coisa da construção, como telhado e etc. A Prefeitura não deu 16 horas e foi lá e demoliu tudo. O advogado do rapaz procurou a Prefeitura, tentou entender. Inclusive, ele colocou uma nota no dia 6 de outubro. A nota dele no Facebook é essa. Hoje saiu a sentença do ato administrativo que mandou demolir a parada de ônibus no mutirão do Cacau Pereira. Sem o processo correto, fui buscar esclarecimento junto ao secretário acerca da legalidade do ato. Ocasião em que o senhor Gilberto teria dito que tinha autoridade para determinar a demolição de um box comercial ali na parada de ônibus. E que o autor deveria procurar os seus direitos. Assim fizemos, diz o advogado. A Prefeitura do município de Iranduba foi condenada a pagar R$ 35.405,00 por danos morais e material. Aí ele deixa aqui a nota no final. Advocacia com responsabilidade. Para você que acompanha o nosso trabalho nas redes sociais, você até imagina Iranduba e a gestão do município de Iranduba atual é intocável. Você vai ver que o prefeito foi cassado e no outro dia já entrou com a liminar e continua no poder. É compra de volta, é isso e aquilo. É uma sacanagem doida. Nada acontecia. E muitas pessoas diziam, rapaz, não mexe com essa gestão porque o homem tem a máquina na mão e tem muito dinheiro. O doutor Raul penando, entrando em ação e mostrando que não há uma muralha de proteção nessa gestão. Parabéns aí ao doutor Raul, a qual deu uma resposta não só para o seu cliente, mas também para a população irandubense. Mostrando que a justiça, ela é capaz e ainda dá uma resposta para o povo irandubense. Eu já quero aproveitar aqui o espaço e convidar o senhor, doutor Raul, para vir até o nosso programa, para a gente bater um papo. Sobre essa questão desse abuso de poder, esse abuso de autoridade, a qual as pessoas passaram por cima de todas as leis, de todos os procedimentos. E o senhor entrou com a ação, tudo certinho ali pela lei e conseguiu furar esse bloqueio. Eu sou o Fernando Santos, levando sempre a verdade com transparência e credibilidade até você, Irandubense.